E aí galera E aí, vocês estão ouvindo agora? Vamos ver como é que tá o som aqui, acho que tá dando certo Vamos botar uns probleminhas aqui pra começar, pra variar Aqueles estudinhos básicos de sempre De onde estamos? Esse aqui já foi Esse aqui Agora que elas jogam em pá Posição Hoje tá sem música porque Devei um xingo do Twitch de novo Acho que tá certo isso Vamos lá Vamos ver que as jogas empatam Provavelmente a gente tem que jogar a caba da F2 pra evitar essa promoção aqui Digamos que ele jogue rei G3 Aí a gente joga C7 Porque ele tem outro peão promovendo Qual que é a malandragem aqui Eu não consigo parar os dois peões Com certeza Cavalo por F4 seria outra opção Mas não vejo o que tá ajudando muito De repente pode chegar na posição que o preto promove E eu jogo C7 E eu consigo sobreviver Tipo, digamos que eu jogue rei G2 Opa Rei G2 Se ele joga H1 A gente dá cheque Talmei H1 E acho que vai empatar Jogar A2 C7 aí, né Parece um lance interessante Deve ter que cuidar com F3 F3 pode ser sempre uma opção Mas a gente tira o rei de volta O problema de rei A2 É que ele tem cavalo E6 Calcular isso, né Mas ele consegue parar meu peão Se eu for meio devagar E aí Rei A2, cavalo E6 O problema é cavalo F4 check Que cavalo pra F4 é check também Contra check E se eu tomar em F4 antes Eu tô tirando o rei de H3 Que é o lugar onde ele levaria check Com C8 dama, né Esse check é importante E aí galera Bom dia pro pessoal que tá chegando aí Estamos aí tentando matar uns probleminhas Eu queria colocar a música Mas eu não consegui colocar em outro canal No BS Eu tentei fazer Ficar separado pra tirar do VOD depois Mas não deu certo Aceitamos sugestões Se alguém tiver conhecimento aí depois Eu não acho que a gente pode se dar o luxo de deixar cavalecer O próximo torneio Eu jogo um rápido em Porto Alegre Sábado agora Tá chegando já E aí? Tem que botar a cabeça pra funcionar aí De manhãzinho Demora pra pegar no tranco Eu acho que a cavala F2 Ou rei E2 Se rei E2 e cavalo E6 Realmente eu não tô vendo futuro Tá bom Vamos imaginar de novo aqui Esse check Check E G3 Porque se rei H4 Eu jogo rei Rei C7 Bom dia Bom dia galera Imagina então que a gente joga cavalo F2 Rei G3 C7 Eu vou jogar A2 E agora Então se a gente tome esse cavalo Jogar um dama check Rei E2 E check de novo Eu acho que ferrou né 1 Bom dia galera Bom dia Só se a gente der um check intermediário aqui Mas eu não faço ideia do que que tá ajudando Porque daí agora o peão de H promove também né Só se jogasse cavalo H1 E aí digamos que ele joga F3 E aí a gente tá levando má Como que é essa parada então Eu consideraria deixar H1 check Mas depois O preto vai ter tanto check também E mesmo se a gente promover Ele vai tá com dois pinhões a mais né Então cavalo F2 C7 A2 Cavalo F2 Rei G3 C7 A2 Não sei o que é Tá difícil Tá difícil Joga cavalo E4 E aí se ele for pra H4 Ele tem que ir pra F3 Daí eu jogo cavalo D2 check Ele tem que ir pra E3 Tá Tô chegando em algum lugar aqui galera Olha só Cavalo F2 check Rei G3 C7 A2 Cavalo E4 check Se ele vai pra cá Eu jogo C8 igual a dama Se ele vai pra cá Eu jogo C por D8 igual a dama É tudo check né Rei F3 Cavalo D2 Se ele volta pra G3 A gente volta Se ele vai rei E3 Aí a gente joga Mais um check Ele nunca pode ir pra coluna AD Se ele rei E4 Única E agora Mais um check Sei lá Cavalo D2 Rei F5 não pode Se rei E5 A gente dá mais um check Cara ele tá parecendo uma fortaleza isso Olha que coisa impressionante Eu jogo check Rei G3 C7 Ele tem que vir com A2 Cavalo E4 Se rei H4 C por D8 Dama é check Se rei H3 Ou rei G4 C8 Dama é check Ele tem que vir pra F3 Cavalo D2 Se ele joga rei G3 A gente repete Então se ele joga rei G4 Tem que ser oito de volta É mas aí ele tá promovendo no H1 Nessa linha que você tá falando aí Tá promovendo outro também Então rei E3 aqui E aí a gente dá mais um check Ele não pode vir pra cá e pra cá Por causa do Cd8 igual a dama Se ele joga pra cá Ele tá voltando A gente repete E4 E a gente dá check Não pode vir pra cá Pra cá Pra cá Por causa do Cd8 Se ele joga rei E3 A gente repete Se ele joga rei F5 Dama é check E5 única E agora a gente joga Cavalo F3 check Promote Promote E agora de novo Esse é esse C8 dama Esse C por D8 dama Esse C por D8 dama E rei E4 A gente repete aqui Caramba Complexo hein Mas acho que é isso O cara tá com dois piões promovendo com check Mas o rei não consegue escapar né Por causa desse pião de F4 Muito bacana Acho que é isso Vamos ver se tá certo Problema 65 Tem mais 630 problemas Cavalo F2 Rei G3 C7 e A2 Cavalo E4 Re F3 Cavalo D2 Re 3 Cavalo C4 Re 4 Cavalo D2 Re 5 Cavalo F3 Re 4 Cavalo D2 Olha só Acertamos Bom começo Gostei desse Vou salvar Vamos lá Próximo Depois desses probleminhas Tem aquele Aquele blitz maroto Vamos lá B4 D5 H6 E o preto tem um pião em D6 Um pião em B5 Rei em A6 B7 Torre em G4 E esse a gente tem que ganhar Acertamos 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 Muito bem O time tá forte Vamos lá Bom G7 Eu quero mover esse pião Pra ganhar essa partida E aí Ele só tem um lance Torre G5 Cheque E torre por H5 A gente pode jogar Rei por D6 Rei por D7 Mas no final de torres A gente não vai ganhar Mas o que acontece É o seguinte Tem Rei C7 A gente tem uns temas De mate ali rolando Olha só Que bacana H7 Torre G5 Rei D6 Torre H5 Rei C7 Minha C e mate Só o cara Fazia trabalho Sozinho Na escola Colocava nomes ali Pior que não Eu conheci um cara assim Tinha um cara Que normalmente Tava no meu grupo E ele fazia Os trabalhos Que ele sabia Que se deixa Esses trabalhos Em grupo Sempre Nunca dá certo Direito Esse negócio De cada um Fazer uma parte Sempre fica uma bagunça Esses trabalhos Então Rei C7 É me sem mate Ele tem que jogar Esp6 Defender o mate E aí A gente joga Rei B8 E a gente ameaça Outro mate Em torre Em torre D6 E como é que ele sai Desse mate Aqui é bacana Olha só que legal A gente joga H7 Joga torre G5 Chefe Único A gente joga esse Ele toma em H5 Depende da promoção A gente joga Rei C7 Essa é um mate Ele tem que jogar Bispo E6 E aí a gente joga Rei B8 Nessa outra mate E agora Olha que malandragem Tá um papo estranho Aí no chat Isso pro D5 A gente joga Torre por D5 E parece que ganhou Torre por H7 Torre D6 Mas tem que tomar cuidado Ainda Torre por D5 H8 Dama Ele joga Torre D8 Chefe Dama por D8 E a gente afoga Olha que sacanagem Então a gente Não pode levar Esse golpe E aqui que vem Vem o pulo do gato A gente joga H8 Igual a torre Começando o mate Ele é forçado A jogar torre D6 Aqui E agora a gente Volta a correr Pra C7 Ataca essa torre E ameaça Torre A8 Mate E aí a gente ganha Quase que afoga Aqui se ele dá torre Mas não dá Antes de rei B8 Jogar torre D6 Direto Ah mas aqui Se eu jogasse Torre D6 Antes Ele tira o rei Pra C7 E acaba com os meus Temas de mate Tipo Eu posso até tentar Voltar torre D3 Mas aí torre H7 É cheque agora Então a gente Vai com o rei B8 Ameaçando torre D6 Toma E torre Opa Torre Isso Torre D6 Rei C7 E ganhamos Embora Tá dizendo que tá empatados ali Mas é por causa da linha da dama Tá certo isso Esse não tem muito Não tem muito segredo não H7 Torre G5 Rei D6 Torre H5 Rei C7 Bispo E6 Rei B8 Torre D5 Torre D5 H8 Torre D6 Rei C7 E ganhamos Ó Tamo com 2 em 2 Hoje hein galera Tamo acertando tudo Vamos lá Mais um Salva esse também É Novo Setup Clear Eu vou ver se de repente De tarde eu mato uns probleminhas Com o Rafael também Vamos ver se ele se anima Re A4 D3 D7 Bispo G6 Esse temos que ganhar também De onde que vem esses exercícios? Vem de um livrinho aqui Que eu tô lendo Um livro soviético Sobre compositores soviéticos Bem bacana esse livro Bom De novo A gente tem que promover esse piano Então por exemplo Se a gente jogar C6 Ele pode travar aqui E vai defender a diagonal Então muito provavelmente A gente vai começar com C6 Fechando essa diagonal Ele vai tomar E aí a gente joga H6 E aí provavelmente Ele vai tentar abrir a diagonal de volta Com C5 E aí D5 Só que tem que cuidar Que tá vindo um contra jogo Aqui também Tipo C4 Sei lá Qual que é a malandragem? Será? Esse aqui eu acho Que é quase forçado Ele vai tomar Se ele joga esse A gente joga H6 Tipo D6 A6 Bisp4 C7 E A7 A gente promover um dos soldadinhos Então ele vai tomar E aí a gente joga H6 Ele tem Bisp4 primeiro Ou tem C5 antes? A gente pode O negócio é o seguinte Tipo Bisp4 A gente joga C4 Aqui Pra quando C5 A gente tem D5 A gente fecha a diagonal de volta Tem que cuidar só Que o rei tá chegando aqui Tá chegando o contra jogo Livre tá em russo? Tá, tá Tá em russo É Então por exemplo aqui Se a gente jogar A7 A gente joga Rc3 A8 dama D2 E bispo F3 E bispo F3 mate Esse seria um pequeno problema Pro nosso problema Aí perderíamos em vez de ganhar Não tem alguma coisa de estranho A nossa solução Por enquanto Se a gente jogar H7 aqui Ele tem C5 Ele tá travando tudo Aqui a gente não vai ganhar nunca Mesmo se jogasse tipo C por D3 Ele joga esse E vai empatar Ele vai pegar os pinhões todos Então vamos lá Vamos pensar um pouquinho C6 D por C6 A6 Bispo F4 É só se a gente começar com D5 Ah Pode ser Vai rolar uma malandragem assim Olha só que bacana C6 D por C6 A6 Bispo F4 A gente joga D5 aqui Será que fica mais um pião? Por quê? Se ele joga C por D5 Pra começar A gente toma em D3 Começa o bispo Se ele tira A gente consegue promover o pião Ele tem que tirar o bispo pra cá Por exemplo E aí D4 A gente fecha a diagonal E aí promovemos Então ele tem que tomar de bispo E aí a gente joga C4 Desviando o bispo de volta Ganhando um tempo E aí quando ele joga tipo Bispo G2 A gente joga C5 E fecha a diagonal mais uma vez Só tem que tomar cuidado Que se ele joga Rb4 A gente tem que parar Rc3 Rd2 é o nosso importante E aí a gente consegue promover Quantos idiomas que eu falo? Eu não falo muita coisa não Direito, direita Eu falo uns 3,5 Mas entendo mais uns 3,4 Vamos lá Esse aqui eu acho que deu certo Então não vejo muita opção também Vamos lá 3 em 3, será? C6 exclama D por C, A6 Bispo E4, D5 Toma C4, C5 Se C, D, C, D e D4 Ah, tem D2 também D2 a gente não analisou Cheque Porque aí a gente não tem aquele tema Que C por D3 e D4 Então a gente toma aqui Bom, se bispo por D5 A gente ainda tem o mesmo C4 e C5 Então ele vai tomar esse Só que aqui a gente joga Rê3 E aí quando ele sai o bispo A gente trava de Rê E se Rê B4, Rê D4 Se Rê B5 É, é isso Rê D2, Rê D3, Rê D4 Acertamos, vamos lá Então, on fire Fears on fire É, vai lá Baixar Novo Agora um finalzinho de peões Pra gente promover O Troy disse que era um trabalhador Ele tem milhões de problemas D5, C5 B6 Esse 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 Mais um finalzinho de peões A gente vai ter que promover de volta Beleza Isso aqui eu acho que é meio que Um final famoso Meio clássico A gente vai promover esse peão de H Mas a gente tem que Fazer com que o rei não chegue, né? Então, por exemplo A ideia é que se a gente jogar H4 Ele toma A gente toma Rê C5 H4 E D5 H5 H6 F6 Ele para o peão, né? Então, muito possivelmente A gente tenha que fazer alguma malandragem Aqui antes C6 D por C e D6 Seria uma opção É, porque é o seguinte Ele tá tentando voltar por aqui, né? Esse seria bem melhor Do que voltar pro F6 Então, acho que a gente Tem que evitar isso De jogar no C6 C6 D por C6 D6 E H4 Toma, toma Eu tô imaginando Que ele tá muito lento aqui Mas a gente A gente chega bem rápido Ele tá lento, sim Então, Rê C5 H4 H5 H6 E F5 A gente trava O rei preto E agora a gente tem que analisar Esse final de 3 peões contra a rei, né? E aí? Será que a gente ganha? Olha lá Chutando uns lances aqui B5, digamos Opa É live de um cara bacana Rê 2 B4 D3 C5 Esse é o primeiro setup Que a gente tem que analisar Esses 3 peões assim, né? E bom Se ele jogar B3 A gente ganha Ele é forçado a jogar D5 A gente não quer deixar ele promover Rei B3 Ele joga D4 Rei C4 Essa posição aqui A gente ganhou Os peões vão começar a cair Ele vai ter que perder um tempo com o rei E aí a gente promove, né? Então Assim não funcionou bem Vamos lá Digamos que ele faça ao contrário aqui D5 Rei E2 D4 Rei D3 C5 É a mesma coisa, né? Rei C4 A gente traz os peões B5 Rei D3 B4 Rei C4 Ganhamos de novo Então acho que é isso, na verdade Se ele jogar C5 e B5 Ele joga Rei C3, acho Rei C2, acho Rei C2, aqui E aqui é o seguinte Se B4 Rei B3 E Rei C4 Se D4 Rei D3 Rei C4 E se C4 Rei C3 A gente parou os peões também Tá certo Vamos lá Vamos pra próxima Hoje tá rendendo bem, hein? C6 D6 H4 GH Rei C5 H4 F5 B5 Rei E2 B4 Rei D3 Ah, tem D5 Uhum Eu tava vendo C5 Só nessa posição Ele fala Como é que é com B5? Ele fala D5 aqui Porque se Rei D4 Ele joga C5 Então acho que a gente Para esse peão aqui E vai dar na mesma Se ele joga D4 A gente vai querer pra C4 Opa Not so fast Ele pode jogar D4 Aqui Precisa de Rei B3 D3 Ele faz o mesmo esqueminha Que a gente tem na outra aula E aqui Aqui tá perigoso, né? Ele tá chegando muito perto Bom dia, galera Então Rei C3 D4 Talvez eu precise jogar Rei C1 Aqui Se ele avança A gente vem Rei B2 Se ele avança A gente vem Rei D2 Se ele joga C5 A gente joga Rei C2 C4 E Rei C1 E aí de novo A gente chegou naquele sistema Você joga C3 Rei C2 Para os peões Se ele joga esse A gente vem pra cá E aqui deu certo Dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de medo Deixar esses peões Chegarem na quarta Mas dá Funciona, né? Rei C2 Rei C1 E Rei C2 Rei C4 Rei C1 Isso, tá certo É nóis Vamos lá Estão acertando todos, galera Hoje a gente tá bem Timasso Vamos lá Próximo Aquela furadeira, amiga Pra eu olhar F3 Opa, essa é a gente ter que empatar aí H3, H5 C6 E F5 E H7 Beleza Brancas jogam e empatam Acertamos, pessoal Resolver os problemas Sem o tabuleiro físico É mais rápido Eu não acho, não Eu acho que eu resolvo Um pouquinho melhor No tabuleiro de verdade É mais fácil É mais rápido De fazer os lanços Mas pra resolver em si É que eu tô muito mais acostumado A jogar com o tabuleiro de verdade Do que Tabuleiro Tipo, na internet É um livro soviético De estudos soviéticos Compositores soviéticos Então É É importante a gente lembrar que Par de cavalos contra a Rei É empate Mas, por exemplo O cara conseguir bloquear o nosso peão em H3 E ficar par de cavalos contra o peão de H3 A gente perde Joguei esse final já Então é melhor a gente conseguir dar os peões todos Do que manter um E na verdade Rei F4 parece um lance Razoável aqui, né Pra tentar pegar o peão de F5 Que é o último peão das pretas Se ele conseguir manter esse peão de F A gente tem problemas Crônicos Não, ganhou Tava com os cavalos Não, a gente tá vendo o Troitsky Por enquanto Depois vai chegar a Caspariano Vamos lá Troitsky, ele fez um estudo Sobre a linha dos Dos finais de par de cavalos contra o peão Então ele sabe exatamente Onde o peão tem que estar Pra conseguir ganhar ou não E ele usava isso Nos probleminhas dele Isso quer dizer que tem grande chance Desse problema Isso é muito chato Que na verdade A beleza O esquema do problema Não vai ser nenhum afogado Nada Vai ser A gente conseguir passar o peão de H3 Até H5 Pra conseguir empatar Se nosso peão estiver bloqueado em H5 A gente empata Vai ser um final Tipo um problema bem técnico Assim, né Mas sei lá Tipo ReF4 O nosso rei tá ameaçando Vim pra cá também, né Não pode bobear tanto Assim Nice O problema vai ser uma chatice gigantesca Acho que eu vou passar Até porque Vai ser muito chato ReF4 exclama Cavalo B4 Ah, cara Que cara é malandro Começou com o meu peão, né C7 Então aí é que tá, né Tipo ReF4 C7 Cavalo D5 ReF5 Cavalo C7 E agora a gente tem que se livrar Desses peões, né Tipo H6 ReH6 H4 Cavalo G3 A gente perdeu, né Que ele bloqueou Em tempo Nosso peão tinha que chegar em H5 Então talvez H4 Mas de qualquer jeito Ele joga tipo ReH6 E aí ele vai colocar Um cavalo em H5 E vai bloquear nosso peão em H4 E a gente perde Então talvez 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 A gente precise jogar Diferente Deixar ele comer aqui, né Talvez H4 Seja o lance primeiro Mas de qualquer jeito Ele vai conseguir jogar ReH6, né Terrible esse problema Terrível Não gostei Ele joga com C7 Cavalo D5 ReH5 Cavalo C7 Tá, e agora a gente tem que ver Então talvez Como é que a gente consiga chegar Com esse peão em H5, né Mas eu não vejo Eu não vejo um jeito assim Talvez ReH5 Bom dia, bom dia, galera Estamos aí Resolvendo os probleminhas Trabalhando um pouco É, mas de qualquer Não, esse aqui não está com nada F4 ele fala que é o lance Começou a pegar o cavalo Só qualquer enxadrista Que não é de inox Faça ideia Cavalo F2 Só se a gente conseguisse Perseguir esse cavalo Ah, Re3 Ferruja Nossa Triste Triste a piadinha Re3 Se ele come H3 Aí a gente se livrou Do peão crítico Se ele joga cavalo D1 A gente joga ReD2 Cavalo F2 volta Cavalo B2 ReC3 Cavalo A4 Rei Cavalo B6 E agora E agora a gente trava os cavalos A gente joga ReC5 Cavalo D5 E Rei D6 E aí ReC6 E Rei D6 Ele não vai conseguir Joga esse Esse A gente joga H4 Ele não vai conseguir Tirar os cavalos Ele precisa trazer o rei Daí a gente consegue Dar o peão de H Não, é charmoso o problema É charmoso Confesso Confesso que É melhor do que eu achava Então ReF4 Cavalo F2 Re3 Cavalo D1 Rei D2 Cavalo B2 ReC3 Cavalo A4 Rei B4 Cavalo B6 Rei C5 E draw Tá bom Vamos lá Vamos pro próximo Essa Essa Escapada de cavalo Aqui é bacana O rei consegue Cara, eu tô muito ruim de certo O rei consegue perseguir Será que o Magnus Vai aparecer amanhã Normalmente Eu acho que não Acho que ele Acho que ele viu que é perigoso Vai que ele joga comigo Na sétima de volta E eu vou estar sedendo Sedendo por revanche Então acho que ele vai fugir Acho que ele tava precisando Uns trocados Ele ficou com preguiça De ir no No caixa eletrônico E Resolveu jogar o Taito Tuse A grana A grana Pra Pro todinho dele Branca Jogam E ganham Podia analisar Essas partidas Uma hora O cara tá promovendo Um peão aqui Acho que a gente Precisa dar um cheque Cheque Bispo D4 A3 Eu não preciso Bispo D4 Na verdade Esse cheque aqui A gente vai precisar fazer Ele tem que tirar pra 1 Naka some Quando o Calcinha aparece Verdade Ficou com medinho Bispo G6 Isso Rea 1 E agora a gente Tem que trazer o rei E evitar que o cara Se afogue também Ele quer jogar a 3 E tirar o cavalo Pra tirar o rei E se a gente crava A gente vai afogar Uma hora Hum Caso fiquei Não tá Ah não Foi bacana Foi bacana o torneio Fiquei em terceiro Uma vez Terceiro, quarto Tem Tem vídeos Tinha vídeos Acho que tem No youtube ainda tem Ficou guardado Pra história Bem então Ele precisava Precisava de uma graninha A semi foi contra o nepo É Na época classificavam Oito e tinha o mata-mata Depois Tipo o torneio de rápidas Eu joguei o torneio de rápidas No sábado Abriu agora Pros GMs Todos Eu comecei Comecei bem Até Mas depois Depois Tipo Carne ficou pronta Aí complicou Era dia de churras Coisas importantes Vamos lá Como é que a gente Traz esse rei Aqui Vamos focar Eu acho que Ah A gente vai fazer Uma escadinha Tá bom Olha só A gente joga Rei f7 É Vamos ver Vou tentar Transmitir isso de rápido Também Eu acho que vou transmitir O do almoço F7 Ele vai jogar 3 A gente joga Bispa H6 Ele tira o cavalo Pra qualquer lugar A gente dá cheque E aqui ele tá Afogado Então A gente vai fazer Uma escadinha F6 Ele tira F5 Opa F5 rei B1 Esse é um pouquinho Preciso Rei E6 Falo B2 Rei E5 Falo C4 Rei D5 Rei D4 Esc4 Ec3 Ec2 E agora Ué Até aí parece que tá bom Na verdade Mas agora a gente tem que arrematar Talvez rei B3 Seja o lance Nessa posição Para comer o peão de A3 As vezes assim A gente não pode comer Que é a folga Será que é pra C2 Pra onde será que vai Não Esses estudos não são do Casparian não São De um livro de estudos soviéticos E a gente tá na sessão E a gente tá na sessão do tróito Por enquanto É Não Eu acho que talvez Rei C2 Seja melhor mesmo Rei C2 Cavalo B2 E agora a gente Tira o bispo Digamos pra F8 Ele tira o cavalo Pra C4 E a gente joga Rei C1 Ele não pode tirar o cavalo Pra muitos lugares Porque tá rolando Se bem que esse é incômodo O cavalo da E3 Diz pro G7 E a folga Qual que é o nome do livro? Sovietsky Charmaty Etude Ah verdade Então Mas mesmo assim Eu tenho um pouco de receio Porque aqui o cavalo da E3 Eu não sei se meu rei Consegue fugir muito bem Talvez consiga Cavalo Tem que dar check Cavalo B4 Digamos E agora rei B3 Cavalo D3 de volta E a gente passa Talvez E agora Cavalo C5 Rei C2 Cavalo D3 Tá difícil dar esse mate? Não Aqui rei D3 ganha Esse cavalo A4 A gente passa um lance Deu certo Deu certo então Ah Deu boa Deu boa Vamos lá Bispo G6 Re1 ReF7 Bispo H6 Ah bispo Ele vai por D4 Não é mesmo A3 ReF6 Papa Rei B3 Rei B3 Cavalo B2 Até aqui estamos bem Ah ele vai por B3 Na verdade E aqui ele joga bispo F8 A mesma ideia que a gente teve Só que a gente botou Rei C2 Acho que não deve ter Muita diferença não E aí ele acaba o problema Boa Vamos lá Empate Próximo Setup Quanto tempo Quanto tempo que a gente tá Que a gente tá lá Queria fazer uma horinha de problema Antes de bater uns pings Posto o nome do livro Por extensão no chat Caramba Vocês Isso é exigente Vamos lá Só vocês falarem Quanto tempo que a gente tá live 40 minutos Mais 20 minutinhos então Como que era a tua rotina de estudos Escudivora Era Era Sete horas por dia Acho que a gente fazia E cálculo Basicamente a gente ficava calculando O tempo todo Tipo Três horas A gente fazia tipo nove ao meio dia E aí almoçava Aí era tipo duas às quatro Tinha uma meia horinha Quatro e meia Seis e meia Era punk Era legal Duas semanas assim Lá em Foz do Iguaçu Exercício físico ajuda É bom Eu deveria fazer Bb4 Espinha H1 Aí não sobra tempo pro vinho Não, dava tempo sim A noite A noite era uma criança Acho que eu fiz Meu aniversário de 18 anos Lá pra falar isso Nesse treinamento Tá aí Mais difícil resolver Os exercícios E escrever o nome do vídeo Caramba Mais piadinhas Fracas Eu vou deixar o chat aí Tomar conta disso Dormir bastante Também ajuda nos treinos Principalmente em torneio É importante você dormir Eu tento dormir tipo umas Umas nove horas por dia Quando eu tô jogando torneio Assim A gente tem os pinhos promovendo A gente tem umas peças a menos Bispo C6 A gente não tem bispo, cara A gente tá de brancas A gente tá sempre de brancas Então o G7 Por exemplo Seria um lance Caramba O problema é que ele tá promovendo Ele tem esse bispo D5 Todo mundo vai promovendo Cara, é impressionante Como resolver isso tudo Me dá fome Eu tomei café O que? Faz duas horas Já tomei com fome De ficar trabalhando G7 Bispo D5 B7 Seria uma ideia Joga esse Ele vem com o bispo E a gente tenta promover outro Vou jogar o title choosing Vou jogar Vou jogar o do meio dia De noite eu tenho que dar um curso Então não rola Vamos ver se a gente bate Bate 2.800 Até o title choosing Tem cavalo D7 Verdade Muito bem E aí a gente pode tentar Dar um duplo aqui Jogar um cavalo B6 Se eu vou jogar na Catalunha Nesse verão Talvez Eu to tentando planejar O que eu vou fazer depois da Olimpíada Estou vendo se eu volto para Portugal Se eu jogo os torneios na Espanha Estou tentando decidir ainda Aqui a maioria dos torneios Da Catalunha Eu acho que os torneios bacanas Ali que eu costumo jogar no verão Vão bater com a Olimpíada Essa vez Aqui eu acho que está bom Aqui eu acho que a gente Pelo menos empatou aqui O que eu acho que seriam as outras opções Sou membro da Academia do Leitão da Catalunha O que seria isso? Você é da Catalunha e da Academia do Leitão? É isso? Ah tá Legal Que cidade lá? Barça mesmo? Eu fiquei tiltado por ter perdido por causa? Não, tiltado não Achei que era um resultado que poderia acontecer Carto de Barcelona Eu fiquei um tempo dando aula Para a equipe de San Cugá Lá pertinho de Barcelona E eu jogava Eu jogava por Sabadell A Liga Catalana Ah é? Caramba Acertei de primeira Olha só Eu não sei Eu não estou vendo problema aqui não Acho que Bispo D5 é único E aí B7 Estou promovendo Até calculou o que acontece se ele tentar vir aqui Mas a gente está promovendo antes Então não deveria ser um problema Só se ele viesse Tipo um negócio Heróico aqui Bispo B7 G8 dama Bispo F6 Sei lá Rei sai para algum lugar E tentar jogar essa posição Mas eu não acho que Não acho que a gente tem problemas aqui não Bispo F6 Será? Bispo F6 também não parece estar ajudando Qual que é o problema? O que o preto pode fazer aqui? Cavalo G6 Não ajuda em nada Ué É que a dama está meio sem casa Nessa posição aqui Mas Mas tem Tem essa diagonal Se o Bispo estivesse em C3 Aí estaria caindo Cavalo de efeito Também não funciona Bispo B7 Bispo C8 E A2 Pode ser Pode ser De repente Mas a gente vai dar Mil cheques A gente dá um cheque aqui Ele tira Rei B1 A gente dá outro cheque em H1 E vai checando Talvez fuja esse Rei na verdade Ah, isso aqui pode ser um problema na verdade Rei B2 Digamos dama G2 Rei B3 Dama F3 Ou dama D5 Digamos Rei A3 Dama A8 Acho que a gente fica sempre nessa diagonal aqui E fica de boa Deixa eu ver como é que está a avaliação Vamos ver o que nossa amiga Barrinha fala 0-0 Então aqui empatamos Parece meio morta a Barrinha Não sei Não sei se esse 0-0 é verdade Ou ela está dormindo Opa Não, aqui a gente está melhor até Né, então Dá uma B3 talvez seja o lance Tudo bem Mas não é esse o problema não Aqui a gente está ganho Caramba, está ganho o branco aqui E não é G8 o lance Impressionantemente Acho que a gente joga cavalo B6 nessa posição Segura a casa de D5 E não tem como evitar direito a promoção Caramba A gente está viajando aqui Então Eu não sei qual que é o problema então Barrinha também não está entendendo direito Aí, o pessoal do País Vasco São Sebastião Cidade muito bonita Cidade muito bonita São Sebastião A língua vasca é uma língua estranhíssima Mas é Eu achei muito legal lá Bilbao também é muito bonito Olha as diferenças entre eu E o Xadristo 2,700 Eu hate Vamos ver aqui se a gente acertou Bom, G7 Bispo D5 B7 Cavalo D7 Ele fala mesmo Essa posição aqui Eu fui em outro lugar Acho que no País Vasco Mas não lembro Não lembro agora exatamente Cavalo D7 Cavalo B6 Quais os idiomas que eu falo fluente Bom, eu consigo me virar tranquilo em português Bom, inglês e espanhol também E aí eu meio que entendo Meio que entendo um pouco de francês Um pouco de georgiano Um pouco de italiano Tirando o hate Ah Qual o país que eu mais gostei de viver? Acho que no Brasil mesmo Aqui eu não morei em muitos países Eu viajo muito Mas morar, morar é Não moro em tantos lugares diferentes Eu sou um passageiro Olha só, cara de cities Eu joguei em cities agora no fim do ano Torneio que eu sempre gosto de ir É o torneio de cities Normalmente é tipo 14, 12 a 20 de dezembro Tem uma praia bacana também E aí, cavalo B6? Qual que vai ser a malandragem aqui? Eu já joguei o Mundial de Raptors e Blitz Eu joguei, faz muito tempo atrás Joguei um in Dubai Deve ter sido lá por 2012, 2013 Ah, tava muito forte Bacana Mas eu fui meio mal, na verdade Qual a cidade que eu não visitei Ainda mais gostaria Na verdade tem vários países Que eu gostaria de ir Nunca foi Nunca foi pro Chile, por exemplo Foi Eu viajei, eu viajei acho que pra 53 países Por enquanto Mas Chile, por exemplo, nunca foi Queria ir pra Croácia também Slovakia Hungria Hungria parece bacana também Eu ganhei duas vezes em Santos Ganhei Sou bicampeão lá Santos se tornei o gigantesco Uns 400, 500 jogadores no Open A O que que ele vai inventar aqui? Só se jogar tipo cavalo por B6 e A2 Uruguai e Holanda Olha só Já são países legais Holanda eu vou bastante Eu jogo a liga holandesa Então sei lá Umas duas, três vezes por ano Pelo menos eu vou lá E A2 Assim Sei lá Sei lá A gente toma esse cavalo E dar mil cheques aqui Qual que é o problema? Vamos ver Vamos ver Cavalo B6 Bispo G8 Ele fala Caramba É um lance que eu não imaginava Ah, bispo G8 Cavalo D7 Bispo D6 Ele quer Ele quer parar os peões todos Quem diria? Ah, te digo que faz algum sentido esse plano Então digamos cavalo F6 E aí se A2, cavalo G8 Rei B1, cavalo volta A1, G8 E a gente Tá ganho, né? Então cavalo F6 Ele vai ter que tirar o bispo A gente vai ter um bispo Sei lá B3 Aê, valeu pelo sub Alexander Xará Yará E agora? E agora? Agora a gente ataca o outro bispo Ele ataca o outro bispo Ele ataca o outro bispo Cara, será que é isso? Será que é essa máquina? mortífera, tipo cavalo E4 digamos que ele jogue bispo B8, cavalo C5, atacou outro bispo, bispo G8 cavalo D7, atacou esse bispo cavalo F6 e sei lá fica aí rodando com os bispos, cavalo não sei, não sei se é bem isso na verdade você gosta de torneio de rápidas? eu acho bacana ultimamente eu jogo melhor blitz do que rápidas é difícil calibrar saber quanto tempo você precisa pensar mas os dois são bacanas eu gosto de qualquer ritmo de jogo é, foi bacana ter jogado com o Carlsen foi bacana começar com 6 em 6 também eu ganhei de dois caras que já jogaram candidatos e ganhei do Matsudlu que tem 2.700 também pra chegar ali, pra jogar com Carlsen cavalo E4 bispo B8 cavalo D2 se eu vou jogar amanhã vou jogar amanhã de novo sim se tudo ocorrer como planejado estaremos todos aí amanhã não sei, perdi um foco aqui um pouco dos problemas vamos terminar esse e vamos pro pink que interessa aí vamos tentar bater esses 2.800 é, cavalo F6 tá certo cavalo E4 bispo B8 eu falei tá certo bispo H2 ah, esse bispo C7 eu tenho B6 ele tem que voltar pra D6 tá bom então vai ser um perpétuo em cima desses bispo ele fala bispo H2 aqui esses problemas são de partidas reais não, não nem perto é difícil acontecer coisas bonitas assim no mundo real bispo H2, cavalo C5 com ideia de cavalo E6 tá, até aí tudo bem já sou ele, tem que voltar pra cá e agora o problema é que a gente meio que tá perdendo um tempo aqui se jogar cavalo D7 e cavalo F6 de novo ah, cavalo D7 ameaça o cavalo E5, né então ele tem que voltar o bispo cavalo F6 bispo B3, B6 bispo D6, cavalo E4 bispo B8, cavalo C5 cavalo D7 cavalo F6 e aí a gente vai empatar eu acho caramba, problema complexo é esse é, na partida a gente não faz ideia do que tá acontecendo então ele fala cavalo D7 bispo D6 como é que é? bispo H2 aqui ele tá falando como é que é? cavalo D7 cavalo F6 bispo A2 cavalo E4 bispo H2 isso bispo H2 cavalo C5 bispo G8 cavalo D7 bispo D6 ah, eu joguei pra C7 que dá na menos cavalo F6 bispo B3 e aí ele fala que a gente vai repetir, né com cavalo E4, cavalo C5 interessante esse carrossel ó, se ele joga bispo A2 cavalo D7 bispo D6 cavalo C5 minha sua cavalo E6 bispo G8 cavalo E4 caramba, tem o carrossel inverso também, né bispo H2 cavalo F6 bispo Sai cavalo D7 minha sua cavalo E5 esse cavalo C5 caramba bacana bacana, bacana esse problema mas bem, bem, bem complexo esse samba de cavalo dos bispos é um negócio muito interessante se está certo é pata mesmo muito bacana esse tá bom baixar esse vamos ao blitz, né vamos à luta resolvi uns nove probleminhas vamos ver se ajuda no outro dia ajudou bastante na hora de jogar como é que está o layout aqui, está funcionando, será? quem que eu aposto nos candidatos? eu acho que pode dar Karu play embora ele tenha jogado mal esses últimos torneios tipo, vocês viram, né que todos os candidatos eles foram mal no torneio agora que teve na Romênia, né onde é a Leikini? quer saber? eu vou tomar esse negócio aqui como é que era isso aqui? cavalo C6, né o que se eu comer aqui? vem aí, Ampeão vamos pro C4 caramba que estranho que cara tá jogando G5, ó vamos vamos dar mate F6 vamos pro G5, né e H4 bispo D6 era, era um livro sim era um livro de estudos não é F6 não é G6 e E4 se eu conseguir jogar bispo D6 aí a posição fica muito boa vai jogar torre é, torre ali esse vai sacrificar? não, né tá vindo também E4 Dama E3 talvez ele jogue meio triste, né esse aqui eu achava que Dama E4 ganhava a Dama E3 ele tem olha única não, não, mas eu tomo e tomo torre por H4 torre D7 olha o desespero da criança me acho que eu tiro opa tira pra E8 pra C8 é um pouco impreciso tá, se torre D8 mate isso pro D6 eu lanço, né se eu der uma G7 torre Dama E8 E8 mesmo C6 segue caindo um monte de peças dele aqui isso pro G5 e a gente toma EF6 acabou a posição aqui tô feliz com o resultado da abertura H4 vamos ser convarde aqui trocar essas Dama ultra convarde ponto Neres começam bem, hein esses estudos sempre sempre fazem bem vamos lá meu nonizinho tô tendo uma fome já esse cara tiltou um oz por quê? porque bateu nele qual? o anterior ou esse aqui? trocar B5 um dia esse eu acho que eu jogo cavalo H5 talvez cavalo H5 o cara o cara o cara levou um xing porque postou um link ali é aqui aqui não tem moleza o bot é punk tá chegando B5 B5 então essa posição normalmente a gente tenta colocar essa Dama em H8 depois negócio meio bizarro deixa eu botar o moz não é mais difícil moz g4 uma hora eu vou comer esse peão e botar um cavalo em B5 F5 vamos quebrar isso aí o problema dessa posição normalmente é que meu cavalo fica muito ruim em C7 F4 Gama uma hora ele vai pegar essa coluna tudo bem além de jogar Likissus deu um golpe afogado a 5 vamos golpes golpes é defendeu mesmo assim a posição tá ficando um pouquinho estranha pra ele acho talvez não o que é esse check ué esses estudos acho que tá ajudando um pouquinho tô vendo uns golpes aqui ah Dama F2 deu uma C5 olha só cheio dos golpes bacana nessa ideia aqui criamos uma qualidade e agora as torres entram no jogo esse torre B1 torre B3 ah cavalo C4 tá bom tudo bem só não deixa ele promover ele tá tentando promover ele também quer promover vamos parar a promoção dele ah D7 putz ele promoveu caramba eu tinha uma missão esqueci como é que tá esse final agora E1 ei 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 acho que tá de boa que ganho mesmo assim ponto ponto neles 7 olha lá D4 salve galera estamos aí na luta na labuta cavalo cavalo bispo cavalo esse bispinho E7 é um pouquinho estranho D6 pessoal costuma aí B6 tá chutando uns lances aí 3 torre esses piões isolados quando o cara tem um pião em E e não em quando tem um pião em C em vez de E6 essa posição é um pouco mais perigosa eu acho o branco tem um potencial bacana de ataque e aí você vai comer aqui tá certo né estamos aí estamos na luta dos 2.800 já ganhamos uns pontinhos hoje 16 pontinhos de lucro me acei me acei coisas aqui não sei exatamente o que mas dá medo é o cara não tem medo não caramba medo zero como é que é esse torre 5 bispo h7 esse bispo h7 f8 esse tá com cara de que tem alguma coisa aqui né chamar o g5 torre por e5 dama por espoga h7 f8 hum não vamos jogar xadrezinho aqui feijão com arroz feijão com arroz rice and beans espoga h7 f8 tem que ter alguma coisa ah cavalo f6 nem vi esse será que eu pego o peão pego o peão e tome e6 pegar esse peão aqui quase que tem bispo b4 um dia né a posição tá tensa pra ele porque eu tiro o bispo e ameaço meio que dama h8 assim né vamos sacar o bispo uma hora vai rolar um golpe torre d5 lança um pouquinho esquisito bispo d3 torre d4 achei que ele queria jogar né torre d6 talvez mais esquisito que ele tá fazendo caindo em e5 não que esse seja muito ruim também check vamos ver se é isso opa enganou enganou cara mas tá bonito aqui tá bonito pegar esse aqui ah torre h6 eu perco a dama putz não não perde não dama e7 esse não perde a dama com certeza check toma ok vamos time dama e2 eu acho que é meio meio ruim vamos lá mais uma em cima desse cara vamos farmar o cara aqui opa vamos lá 2 meia 2 sei lá quanto isso é 4 acho chegando chegando meu ataque aqui na lada dela opa ameaçou o cavalo ah filha da mãe que truqueiro vamos lá vamos sobreviver para 5 nossa que horror tudo bem é só uma peça quem liga para o material vamos para o ataque agora olha começando a gostar aí h6 2g6 essa peça aí não servia para nada mesmo a peça não está fechada a peça é mais a peça é menos que liga ah levei do não viu será que eu tento passar de novo não vai né é que torre f8 putz é muito chato de fazer né esse esse g5 assim p8 dá uma b6 vai jogar com f6 aqui c6 talvez f6 primeiro f6 vai torre g8 assim ah ele quer jogar e4 chegando essa peça mais aqui não sei não vamos lá explodir a posição ataque mortífero vindo é 5 será é que eu não posso abrir ali tá ah não putz tentei fazer um lance impossível aqui ah dureza isso foi triste deu uma g8 agora acabou né esse olha o contra jogo olha o contra jogo só uma torre só uma torre amigas não é não é não é pra se desesperar é a torre tudo bem esse peão de e6 é incômodo te perder olha lá droga não deu tudo bem olha lá mais uma com esse cara e aí a gente troca vamos ver se eu consigo gambitar o cara olha lá os p2 vão mandar os p2 é bacana c4 cara que fome o que vocês vão fazer de almoço aí qual que qual que é o plano então é f8 bispo e8 não dava também esse gambitão do rei bom e velho velho gambito de guerra peixe grelhado com purê de batata olha tá caindo tá caindo alguma coisa que eu tô sentindo esse cavalo c2 tudo bem eu não tô ligando eu acho que tá caindo alguma coisa minha isso é esse e esse cavalo c2 rei é 2 pega essa torre aí já pegou uma vamos lá vamos dar mate nesse cara fazer ele aprender deixar de ser bobo eu nem pegou a torre ficou com medo vou pagar 6 cavalo e4 cavalo e6 voltou caramba respeitou tem medo tem medo isso é chato vamos seguir centralizando as peças aqui vou jogar rei g3 e3 talvez rei g3 rei g3 tô e g8 dá um pouco de medo um pouco suspeito o plano que eu tô fazendo aqui quero jogar cavalo e4 se tudo der certo tô e g8 dá muito medo mas a torre também não tá defendida acho que esse aqui funciona é nesse c4 mas tudo bem a cavalo f4 ah esqueci esqueci cavalo e4 vamos fazer caos aqui talvez torriu um check antes se fosse melhor altas emoções na posição o resto da pizza de ontem pô isso é bom hein nada melhor do que uma pizza do dia passado deu uma h6 só toma um bispê 5 ele quer né tá bom torre 1 a rei f8 defende a torre né vou jogar 5 tudo bem e aí e h3 e agora o rei dele tá meio aberto isso aqui o g5 cavalo f6 ele vai mandar f5 ó o mate ó o mate ó o mate vai levar mate caramba que lance triste de se fazer né só que fica essa torre aqui acho vamos pra glória vamos pra glória não vai fugir tão fácil com esse rei não hein f7 dama e6 gambitão do rei sempre de boa gambito do rei pose esse aqui como é que a gente arremata esse cara agora torre e7 f8 cavalo e5 torre d8 ah torre d8 pode ser um lanço né gambito do rei pose e agora e agora cidadão o que você me apresenta aqui não é bom demais se eu me engordar é verdade check e agora sim agora a gente não dá o rei agora o cara tiltou vamos lá gostei gostei do gambitão do rei vamos ver se a gente consegue jogar mais um f4 é 65 65 estamos aproximando os 287 ah d5 tudo bem sacrificamos espião não comeu o pessoal tem medo f5 vamos lá é um xadrez maníaco cara será que dá pra dar dama aqui toma toma vamos lá pela alegria né ah eu fico com uma peça só achei que era duas faltou tô ruim de matemática nossa ah esse minha ideia deu muito errado me empolguei me empolguei me empolguei me empolguei foi mal vamos sacrificando aqui né olha que posição olha se eu ganhar essa vai ser vai ser uma imortal pegar esse cara aqui ah deu uma d4 chato vamos lá uma pecinha e um pião na sétima ah não são nossa tem uma torre a menos também aqui a gente não conta mais as peças o rei do cara tá ali o rei do cara tá ali no meio vamos lá tem que ganhar essa parada c5 c3 jogar um b4 vamos estourar estourar essa posição aí trazer o cavalo pra e4 será? cb mesmo? cb a d4 eu esqueci putz que endurei a peça ah isso foi bom tudo bem tudo bem me empolguei um pouco galera foi mal ah tentei tentei quase imortalizamos tudo bem olha lá ia ser lindo se eu ganhasse eita chatice se o cara super posei aqui a gente tem que dar uma chacoalhada nele nossa perdi o pião d4 aqui ficando muito parecido com a abertura do bispo isso o gambito ré é bem melhor que o viena h6 é um lance que eu acho que é meio ruim b4 ele vai mandar não é v não com o cavalo c3 xadrez estilo alucinado é mais legal as vezes não funciona mas a gente tenta né a 5 né ah não a 5 perde o pião perder o pião é ruim cavalo sei lá cavalo f4 assim perder esse pião de d4 mas a gente cria um negocinho aqui na aula do rei ah tá caindo b4 também olha só nem sei se eu preciso torre de d8 vou comer esse pião de d4 b4 tá tá dando sopro giving soup pounders giving soup nessa gravata não vai ser tão fácil não c3 também e agora a gente vaza vaza esse centro aqui do cara ficou meio chato na verdade mas tudo bem se eu conseguir jogar c5 tá de boa né quase deu c5 será quer saber vamos vamos preparar as coisas pra ir dar mate b3 não sei esquisito vamos passar as peças pro mate ah esquisito ele iria comer o pião né oh desgraça vamos passando as peças pro mate não liga pra esses piões aqui não tô meio mate dado aqui tempo do cara subindo dama a7 super materialista cidadão quer jogar dama c5 cheque dama h5 será que ele vai pendurar a dama? vamos ver se ele pendura a dama? vamos ver se ele pendura a dama? tô na torcida aqui ah não foi tudo bem sentindo a pressão ataque pedreiro rolando aqui não é c5 ele vai jogar a torre d3 ele mandou posso tomar e tomar não dá nada tá bom voltei f5 não sei bem como é que eu continuo esse ataque agora esse cavalo é 4 e f3 mais ou menos vamos passar a torre pro ataque tá muito sólida essa defesa dele aqui torre b1 ganhou uma peça o cara resolveu promover aqui ah não deu certo o que eu queria fazer f5 o cara tá muito mal organizado esse ataque caramba que desespero do cidadão vai ser 1 tem que não deixar ele promover agora e g2 tá malandro ai 2d6 2d6 não viu o problema só é que ele pensou bastante aqui né tem que parar espio vamos dar seta seta é sempre bom não dá dama onde que ele vai ah tá bom check vamos pro ataque vamos pro ataque o cara o cara abandona com 0.01 eu acho muito estranho né que varz essa partida vamos lá é o mesmo cara e aí cavalo f3 só pra dizer que não caiu a seta olha que orgulho e aí p3 d5 será p2 ok vamos pro mate gf gf ah cavalo d4 tá bom é foi chato tá bom tá bom pula com esses cavalos aí c6 tá abrindo a posição tira 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 o bispo vou comer vou comer se deixar eu vou comer vou comer vou comer vou comer vou comer falei te avisei aqui aqui eu só que fico outra se você deixar vamos lá mais uma mais uma é o cara ucraniano duplo e aí moleque o que você me apresenta aqui f6 nossa lance feio era o que tinha né é f4 f6 que já sei que ficar mais uma não dá né tá vamos tomar esse aqui caramba cara caramba o cara deixou um cavalo pra descer caramba que confiança do cidadão hein e re h8 realmente é meu essa posição aqui é uma beleza de jogar só vamos levar mate a gente prefere dar mate do que levar mate torre g7 vamos sacrificar mais coisa é muito né esse bispo agora abriu né torre g7 torre g7 vai lá vai que dá vamos lá se pagar c6 torre f7 tinha torre defendia torre g8 ele vai jogar o ala e7 acho tem que mandar um c3 uma hora aqui torre g8 e dama f5 isso ah também também ah tá caindo em f2 tem que tomar cuidado tá meio tensa essa posição aqui não gostei tem que jogar o finalzinho aqui acho vou ler 3 como é que estamos um peão pela qualidade mas eu tenho um cavalo cavalo vale cavalo vale 5 a3 não vamos levar mate para o corredor agora 2 g8 né sabia convarde ele segue querendo trocar os dois vai conseguir uma hora não chato e agora bispo f2 bispo f1 tá foi me cravando muito desnecessariamente rei fazer o rei ah torre f4 tá bom vamos dar seta né é o que tem bispo d4 bispo c3 bispo c2 tá bom trocou as torres parabéns ah não queria dar o peão de h deu o peão de h e 5 vamos promover o nosso hum eu vou ser 8 é que estou quase promovendo não promover droga desgraça seta seta vamos dar seta vamos ser 8 come come ah perdi caramba não vi o tempo vocês nem podem me avisar que eu estava mal de tempo cara não olhei para o relógio a partida toda sacanagem nossa eu nem vi que eu estava mal de tempo achei que tipo sei lá tinha um minuto assim vamos lá saideira então saideira vamos sair no plus ali vamos jogar bonita jogar bonita essa última jogar um wing bom e velho wing o cara está com medo do meu wing opa com medo de e agora a gente passa as peças para dar marcha como é que faz isso mesmo? o d2 torre c4 eu não vi eu não vi eu não vi que meu tempo estava caindo que dureza que coisa de velho isso deixa o meu cavalo ir para lá agora a gente passa agora a gente passa esse é o tema principal do wing passar a torre pela terceira o cara está sentindo o drama aqui já talvez não né vai tomar esse negócio será que eu tomo? não, não vou tomar outro voltei a dama humilde f4 um pouco medo do meu ataque d5 olha o centro olha o centro o cavalo em d6 d1 e6 e7 opa centralizar né centralização máxima das peças h4 eu queria jogar h4 h3 uma hora vai andar esses soldadinhos aqui só não levar mate é sempre esse problema se a gente não leva mate a gente ganha normalmente espagá-te olha o cara está tentando isso deixa teu bispo bem colocado aqui vamos lá vamos promover esse soldado tem que cuidar que a casa de f5 tem que estar sempre controlada né para não ter dama f5 e dama mate torre e7 torre e3 eu não sei bem como é que eu vou empurrar mais esse piloto tudo bem talvez tem que voltar a rei g1 torre d8 olha ele quer dar quer fazer aquele tema lá pode vir por g4 opa ah deu uma g4 porra ele veio o tema ele veio o tema não tem nada que eu posso fazer cheque, cheque e deu uma f5 g6 ele tem que azar que azar tem um e4 veio para onde essa dama? para o e8 tudo bem vamos na raça re6 só tomar também aí deu boa pior que eu acho que eu ganho esse final sem as damas vamos manter tem mais um cheque será? cheque porque o bispo dele está muito mal colocado torre e5 ah deu uma d7 defendi olha o zagueiro deu uma d1 g4 ah não tem mate vamos lá jogar o finalzinho aqui me enrolei para entrar mas vai ter que ser caramba caramba será que não pega esses piantes? até ele deu um que é mais fácil vamos sacrificar isso agora eu tenho tempo agora eu olhei é lógico aprendi será que fica assim? ponto Nelis vamos é acho que é bom por isso mate em 4 é bom para melhorar o cálculo? bom sim bom batemos 2,760 ganhamos um pouquinho de rating tá bom então acho que por hoje é isso galera valeu damos uma estudadinha jogamos uns blitz amanhã tem title choice até mais bom almoço para vocês tchau 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 Obrigado.